Começou hoje o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda. Até o fim do mês que vem, 27 milhões e meio de contribuintes devem prestar contas à Receita Federal. Devem declarar os contribuintes que tiveram rendimentos a partir de R$ 26.816,55 no ano passado, ou patrimônio como imóveis de mais de R$ 300 mil e aplicações financeiras em renda variável até 31 de dezembro. Pela primeira vez será obrigatória a informação do número do CPF dos dependentes que tinham em 2014 pelo menos 16 anos. Esta informação ajuda a liberar a declaração de malha, dar uma agilidade maior ao sistema. A Receita Federal espera que cerca de 27 milhões e 500 mil contribuintes entreguem a Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 2015 até o dia 30 de abril. Quem perder este prazo vai pagar a multa mínima de R$ 165,74. Quem usou o aplicativo para dispositivos móveis chamado Rascunho da Declaração para informar pagamentos e recebimentos durante todo o ano já pode importar os dados para a declaração a ser enviada. Quem criou o rascunho, que foi até o dia 28, ele agora pode baixar esse rascunho na sua declaração. Após a entrega, ele não terá mais acesso a essa declaração, que eu diria assim, ainda a continuidade do rascunho que está na base da Receita. Este contabilista faz um alerta aos contribuintes para evitar a retenção da declaração na malha fina da Receita Federal. Os contribuintes devem preencher a declaração de forma correta, principalmente em relação aos pagamentos realizados e valores recebidos, além da fonte pagadora oficial. Reunir toda a documentação e com calma, com detalhes, verificar todos os documentos de médico, dentista, hospital, fisioterapeuta, recibos das escolas, educação dos filhos, todos os dependentes. Todas as suas receitas, sejam salários, sejam prolabores, vendas de bens, você teve um ganho de capital. Então, todos esses valores têm que ser inseridos também. O programa para fazer a declaração do imposto de renda está disponível no site da Receita Federal. Até as 17 horas de hoje, mais de 86 mil declarações foram entregues.